Olá galera do xadrez, cortei xés no tabuleiro. Trago pra vocês nessa partida a famosa armadilha Marshall, que é muito comum na defesa Petrov, ou Petrov ou Russo. Ela tem esse nome graças ao seu criador, Frank James Marshall, um dos jogadores mais fortes nos Estados Unidos no início do século XX. Foi campeão norte-americano de 1909 a 1936. Realmente é uma armadilha muito comum de acontecer e vocês vão gostar bastante. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não está inscrito e vamos lá pra partida. E4, E5, cavalo F3, cavalo F6. As brancas atacam o pião aqui e as pretas atacam o pião ali. Normalmente as brancas tomam o pião em E5 e aí as pretas vão lá e cutucam o cavalo, o cavalo voltar, né? Um D6. O cavalo volta pra F3 e normalmente as pretas tomam o pião em E4. Ok, é a jogada mais jogada mesmo, é essa mesmo. As brancas podem fazer várias coisas. Jogar a dama aqui, né? Pra bloquear esse cavalo, que é a jogada mais jogada no lixés, né? Mas a segunda jogada mais jogada é D4. Foi o que o adversário do Marshall fez nessa partida, o David Janowski, né? E o que acontece? Aí o Marshall colocou o pião em D5. Então já que não quis provocar o cavalo dele, ele chegou e protegeu mais o cavalinho, o seu próprio cavalo. Ok. Aí as brancas jogam o bispo D3, atacando novamente o cavalo, querendo uma troca, né? E as pretas, o Marshall joga bispo D6. Agora os dois jogadores podem jogar o rock, que foi o que aconteceu. As brancas jogam o C4, atacando o pião centro, que tá sem proteção, né? Bom, e aí, que é a proteção do cavalo, né? Se você vem pra cá, você perde o cavalo, né? Aí o Marshall joga bispo G4, cravando o cavalo aqui, né? A melhor jogada aqui, no lugar desse bispo G4, é o que já costuma jogar o Fabinho no Caruana. Ele joga muito aqui, ó. C6. É bem melhor, tá? Porque você protege esse pião, mantém um pião no centro, né? E ele costuma jogar esse tipo de lance quando joga a Petrofi, né? Bom, mas o jogador de pretas não jogou assim, jogou bispo G4. Vamos lá. E aí, as brancas tomam o pião, aí o Marshall resolve proteger o bispo e o cavalo com o pião em F5. E agora, as brancas fazem um lance que o computador não gosta, que é Torre 1. Querendo explorar, um lance de desenvolvimento, explorando essa coluna aqui, né? Possibilitando uma troca de peças, tudo. E principalmente controlando essa coluna aí, né? Só que o melhor movimento não seria esse. O melhor movimento seria cavalo C3, tá? Porque você vem e combate aqui já com duas peças, pode fazer uma troca e você fica com o pião, né? Seria bem melhor. Porque poderia acontecer algo assim, né? Cavalo D7, depois H3 cutucando o bispo, o bispo volta, algo assim, né? Pião toma, as trocas no meio, F6 e tal. E as brancas estão com dois pontos de vantagem aqui, tá? E aí, como que continuou? O Marshall se aproveita dessa situação. Olha a jogada aqui, ele bola. Ele vai lá e toma o pião em H2, dando cheque. Aqui começa a armadilha Marshall, que toma o nome dele, né? Que levou o nome dele. Porque é o seguinte, agora as pretas estão ganhas. As brancas têm quatro lances principais para as brancas aqui. E todos eles dão vantagem para as pretas, tá? Por exemplo, um deles, que é o pior deles, seria tomar de cavalo, né? Você está deixando a dama desamparada aqui. E aí, o bispo toma a dama, né? Essa aqui é a pior posição. Uma continuação possível também, uma outra posição pior ainda, é colocar o rei em H1, saindo do cheque. Porque o cavalo vai lá e dá um garfo, né? No rei, cheque. E aí, o rei vai tomar o bispo aqui, e você vai ganhar a dama aqui de novo, né? A terceira posição, que as brancas podem fazer, é rei ir para F1. Também não é muito boa também. Seria a melhorzinha para as brancas, tá? Mas olha o que pode acontecer. Dama E8. A ideia das pretas é colocar a dama aqui no ataque também, né? Aumentando a proteção aqui do bispo. Nessa posição, se as brancas jogarem G3, elas estão perdidas, tá? Olha o que acontece. Um lance muito ruim. Dama H5, continuando a pressão em cima do cavalo. Aí as brancas tentam defender de torre, né? Só que aí, o bispo toma aqui. Olha que interessante. Ameaçando vir com o cavalo aqui, né? Um monte de coisas. As brancas vão retomar o bispo. E aí, a dama vem. Dama H3, cheque. Rei E1. Dama toma o peão. Rei E2. E cheque mate, tá? Então, essa seria a pior jogada para as brancas. Colocar o peão em G3. Uma outra opção que poderia ter acontecido aqui seria Rei EF1. E aí, o que acontece? Dama vem para E8. Cavalo C3. Dama H5. Vindo aqui, atacando. Vindo mais peças para o ataque. Agora temos dois bispos. Dama e cavalo no ataque. É o rock aqui, né? E aqui, a posição também é vantajosa para as pretas, tá? Mas um pouco menos de vantagem do que as outras posições anteriores que eu mostrei para vocês. Tá? Pode acontecer isso aqui. O peão toma. Olha aqui. Temos um ataque muito bom para as pretas. Tá? E essa é a posição que também não aconteceu na partida. Na partida, aconteceu o seguinte. O rei tomou o bispo. Cavalo tomou. Peão em F2. Cutucou a dama. A dama se defendeu. Cavalo F3. Toma o bispo. Dama D3. Toma D3, né? E aí, as pretas têm vantagem de dois pontos e meio aqui, tá? E olha o que aconteceu. Como seguiu. Bispo tomou. Dama toma o bispo. Dama H4, cheque. Olha aqui. Duplo. Cheque no rei e vai ganhar a torre. Marshall jogava muito bem mesmo. E aí, uma torre de vantagem. Sete pontos pelo computador. E aí, só foi controlando aqui. Bispo saiu. Dama saiu. As brancas abandonam. Porque não tem mais jeito mesmo. Agora, a vantagem material é muito grande, né? Duas torres. Cavalo contra torre, dama, bispo e cavalo. E a dama aqui. Então, a vantagem material é muito grande e o jogador de brancas abandonou. Realmente, foi uma partida muito bem jogada pelo Marshall. E essa armadilha acabou levando o nome dele, né? Na Petrofi, que era a abertura que ele jogava muito. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí, Tchau! Tchau! Tchau!